O calor aumenta e a umidade volta a atingir níveis de alerta aqui em Três Lagoas. Nas horas mais quentes do dia, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 10 e 20%. Esse é um nível de umidade que não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que fica entre 80% e 60%. Isso aí é a média determinada pela Organização Mundial da Saúde para toda a sociedade, para as pessoas, para que tenha ali um quadro saudável no dia a dia. Então nós vamos verificar agora como é que fica essa sexta-feira que já começa com uma alta temperatura, principalmente aqui em Três Lagoas, que a mínima, olha só, é de 17 graus para amanhã e a máxima podendo chegar a 37 graus. Lembrando que a sensação térmica amanhã pode chegar aos 39 graus. Paranaíba, mínima de 19, máxima de 35 com sensação de 37 graus também. Aparecer o tabuado, terá uma mínima prevista de 17 graus ali no início da manhã, depois vai ficando mais quente, chegando a 35 graus. O município de Inocência também 17 graus, mas atingindo, podendo atingir, 36 graus de máxima. E aí Água Clara 17 graus com uma máxima já de 38 graus, demonstrando então como que fica este final de semana aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. mês de setembro, a primeira semana já vai ser de muito calorão, céu aberto, solzão aí estralando, principalmente aqui em Três Lagoas. Nós estamos ainda no inverno, mas nem parece, viu? Já está parecendo um climinha de verão. Então, neste fim de semana é bom já se preparar, como eu já disse ontem, poderá chegar a 40 graus. A sensação térmica no sábado e no domingo. Eu volto com você, Rude. 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 Rude.